Eu inscrevi-me no curso inicialmente porque queria utilizar as redes sociais para fazer conhecer a minha nova atividade. As redes sociais é fundamental para divulgar esta minha nova faceta. Acho que o facto de nós compreendermos o que estamos a fazer ajuda a gostarmos. O grupo do WhatsApp ajuda porque mesmo eu não expondo questões minhas ou lendo questões de outros colegas, às vezes a dizer, pois é, também tinha esta dúvida, nem me dava conta. A ideia que fiquei é que vocês respondiam muito prontamente às questões e ficavam ali até a pessoa entender e resolver a questão. Eu só tenho a dizer bem de vocês, conseguiram que eu gostasse de uma coisa que eu não gostava e consegui aprender e acho que eu aprendi muito mais, gostei mesmo muito. Eu acho que foi um conjunto de tudo, não é? Eu comecei a entender, foi a forma como as aulas foram dadas, acho que a linguagem foi toda muito acessível. Ajudou, a mim ajudou-me e estou grata mesmo por isso. Não era um tema de todo que eu, opá, mas agora já ponho a hipótese de ser um tema profissional mesmo.